Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo a Salvador na Bahia. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar à capital baiana para fazer a entrega de 2.800 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. Além de Salvador, a presidenta fará a entrega simultânea a outras quatro cidades brasileiras. Ao todo, são 5.293 residências entregues. Vamos acompanhar a visita da presidenta a um dos apartamentos em Salvador. ... de milhões de brasileiros. Olha a alegria dos baianos ao receber a nossa presidenta Dilma Rousseff. ...comprar de você, da minha vida brasileira. É o carinho dos baianos e baianas. É o reconhecimento do povo dessa terra que tem, olha, tem visto de perto a mudança e a transformação. São os programas sociais da nossa presidenta Dilma Rousseff, que tem mudado a vida de milhões de brasileiros. Só hoje, só hoje, só hoje a nossa presidenta vai entregar no Brasil inteiro 5.293 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. É os baianos e baianas, recepcionando com festa, com alegria, com emoção, a nossa coração valente, a nossa presidenta Dilma Rousseff. Estamos ao vivo com imagens do condomínio Coração de Maria, que fica próximo a Salvador, na Bahia. A presidenta Dilma Rousseff acabou de chegar ao local para fazer a entrega de 2.800 unidades habitacionais nesse condomínio e também em outro ali em Salvador. E durante a mesma cerimônia será feita a entrega de unidades habitacionais em outras quatro cidades brasileiras. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora o abraçaço da população de mulheres que estão ali em volta desse bloco residencial, onde a presidenta vai conhecer daqui a pouquinho o apartamento, como ela faz durante todas as entregas do programa Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouquinho, na cerimônia, que será feita simultaneamente com as outras cidades, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar casas e apartamentos também para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará. São ao todo 5.293 unidades habitacionais. Ao todo, as entregas beneficiarão 21.172 pessoas. São casas em Salvador, na Bahia, em Calcaia, no Ceará, em São Carlos, São Paulo, em Pirassununga, também em São Paulo e no Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria. A maior parte das residências será entregue aí em Salvador, nesses dois condomínios. Condomínio Coração de Maria, que é esse onde está a presidenta Dilma Rousseff, e o condomínio Lagoa da Paixão. Portanto, aí a presidenta está recebendo o carinho dos moradores, das pessoas que foram acompanhar essa cerimônia lá em Salvador, nesse abraçaço que está sendo feito em volta do bloco residencial, que vai ser visitado pela presidenta, que vai ser entregue também, daqui a pouquinho, à família. Esse apartamento fica no residencial Coração de Maria. Lá serão entregues 1.800 apartamentos, distribuídos em 90 blocos, sendo cada bloco de 5 andares com 4 unidades por andar, um total de 20 unidades por bloco. O condomínio tem seis setores, cada um contará com um parquinho infantil, uma quadra poliesportiva, um centro comunitário, um pergolado e quiosque. E o apartamento possui dois quartos, área de circulação, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Já no condomínio Lagoa da Paixão, é formado por mil apartamentos, distribuídos em 50 blocos, sendo cada bloco de 5 andares com 4 unidades por andar, um total de 20 unidades por bloco. Estamos acompanhando, portanto, ao vivo as imagens. Lá do lado de fora do apartamento, onde a presidenta Dilma Rousseff visita, agora as imagens internas que foram feitas antes dessa cerimônia. Os apartamentos são padronizados, todos têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro, uma pequena área de serviço, todos são entregues com piso cerâmico. Você acompanha, portanto, as imagens do apartamento que está sendo visitado pela presidenta Dilma Rousseff, neste momento, em Salvador. A presidenta Dilma está no condomínio Coração de Maria. Lá em Salvador, serão entregues 2.800 unidades habitacionais em dois condomínios. no Coração de Maria e no Lagoa da Paixão. São 1.800 apartamentos nesse condomínio onde está a presidenta Dilma Rousseff e mil apartamentos no condomínio Lagoa da Paixão, que tem o mesmo padrão do Coração de Maria. Essas são as imagens aéreas do condomínio, que foram feitas antes da cerimônia. Dá para ter uma ideia de como são os blocos do condomínio Coração de Maria. São 90 blocos, cada bloco tem 5 andares com 4 unidades por andar, ou seja, são 20 unidades por bloco. Lembrando que o condomínio é entregue com toda a infraestrutura, parque infantil, quadra poliesportiva, centro comunitário, pergolado e quiosque. Além da infraestrutura de saneamento, captação de água, enfim. E agora você revê as imagens internas do apartamento que a presidenta Dilma Rousseff está visitando. 21.172 pessoas serão beneficiadas com a entrega hoje das unidades habitacionais, o programa Minha Casa Minha Vida. Aí a presidenta, com a moradora beneficiária, daqui a pouquinho vai receber as chaves em cima do palco durante a cerimônia de entrega, que também será realizada em outras 4 cidades. Além de Salvador, os moradores de Calcaia, no Ceará, São Carlos, em São Paulo, e Pirassununga, em São Paulo, e também Santa Maria, no Rio Grande do Sul, receberão as unidades habitacionais. Em Calcaia, são 760 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em São Carlos, são 986 unidades habitacionais. Já em Pirassununga, são 385 residências. E em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 362 unidades habitacionais. Lembrando que as unidades são padrão, seja casa ou apartamento, todas são padronizadas. Cada uma contém dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, e todas são entregues com piso cerâmico, como você pode ver aí nas imagens do apartamento que foi visitado pela nossa equipe antes da chegada da presidenta Dilma Rousseff, e que você vê aí para ter uma ideia de como é o apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff está em Salvador, na Bahia, para fazer a entrega de 2.800 unidades habitacionais. São 1.800 apartamentos no condomínio Coração de Maria e 1.000 apartamentos no condomínio Lagoa da Paixão. Além de Salvador, outras quatro cidades, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará, receberão as unidades habitacionais, um total de 5.293 unidades no dia de hoje. Música 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 Estamos ao vivo com imagens da presidenta Dilma Rousseff fazendo a visita a um dos apartamentos no condomínio Coração de Maria, em Salvador, na Bahia. Daqui a pouquinho a presidenta participa da cerimônia de entrega simultânea das unidades habitacionais. Além de Salvador, esses dois condomínios serão entregues residências em Calcaia, no Ceará, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, São Carlos e Pirassununga, em São Paulo. A presidenta, acompanhada ali ao lado do governador da Bahia, atrasa um pouquinho a presidenta da Caixa Econômica Federal. Os empreendimentos são financiados pela Caixa Econômica Federal. E a cerimônia de entrega oficial das casas será realizada daqui a pouquinho, ali no condomínio Coração de Maria. Hoje são 5.293 imóveis em quatro estados que serão entregues pela presidenta Dilma Rousseff. Todos os condomínios são entregues com a infraestrutura completa. Além dos apartamentos que contêm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, os condomínios contam com parques, com quadras poliesportivas, centros comunitários, posto policial, quiosques, acesso ao sistema de transporte público, captação de água, drenagem, saneamento básico, enfim. O condomínio entregue com sistema elétrico também, iluminação, tudo completo para o início, para a moradia imediata do beneficiário. Estamos ao vivo com imagens de Salvador, na Bahia, para acompanhar a visita da presidenta Dilma Rousseff a uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida. Essa entrega oficial será feita daqui a pouquinho no palco, lá em Salvador. Além de Salvador, moradores de Calcaia, no Ceará, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, São Carlos e Pirassununga, em São Paulo, vão receber as chaves da casa própria no dia de hoje. 21.172 pessoas serão beneficiadas. E não é só em Salvador que serão entregues casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Está prevista para hoje a entrega de mais de 5 mil unidades habitacionais em todo o país. O repórter Ney Pereira também conversou com o diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal, que explica que o programa vem ajudando a combater o déficit habitacional no estado da Bahia. Vamos ver. 5.293 unidades habitacionais serão entregues nesta terça-feira em quatro estados. Só que em Salvador, são 2.800 unidades. O Teutônio Rezende é diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal. Teutônio, qual é a importância dessa entrega de amanhã a todos da faixa 1? O programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, principalmente a faixa 1, o grande mérito dele é que ele atende um segmento que em condições normais não teria acesso a um financiamento. Então, ou seja, ele transformou o que até então era carência por habitação, ou seja, as pessoas não tinham imóvel, não tinham condição de comprar, então você não pode dizer que é demanda. Então, o programa Minha Casa Minha Vida exatamente transformou esse segmento de carência em demanda e trouxe para dentro do mercado um grupo que representa mais de 90% do déficit habitacional. Ao mesmo tempo, o programa Minha Casa Minha Vida viabilizou o acesso às famílias que até então estavam fora do mercado e também gerou emprego e renda, uma vez sendo possível essas famílias ter acesso a um imóvel, as construtoras passaram também a produzir para esse segmento. O programa contribuiu com a diminuição do déficit habitacional, principalmente aqui na Bahia, que era um dos mais altos do país. Ao longo de anos, o déficit habitacional brasileiro só fazia crescer. Então, no mínimo, ele foi estagnado. Ou seja, você tinha um déficit que chegou a passar de 7 milhões de unidades, hoje é estimado em torno de 6 milhões, se você considera que anualmente você tem novas famílias entrando no mercado. Então, ou seja, o Minha Casa Minha Vida conseguiu, além de atender essa demanda vegetativa, também reduzir um pouco o estoque até estar instalado. Obrigado. A cerimônia de entrega deve contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de Salvador, Ney Pereira. Mais facilidade para quem deseja adquirir casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Pela internet, é possível agora obter as informações necessárias sobre o programa, simular financiamento e até mesmo emitir a carta Minha Casa Minha Vida. No lar da dona Sebastiana é assim. Ela faz questão de receber as visitas na porta. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer sua casa. Seja bem-vindo. Vamos lá, obrigada. E depois ela mostra com orgulho a casa própria de dois quartos, que recebeu no Minha Casa Minha Vida em 2011, ainda na primeira fase do programa. Se antes a diarista morava de favor na casa dos outros ou tinha de pagar aluguel, agora a Sebastiana se dedica a cuidar do cantinho dela. É bom você chegar na sua casa e saber que no final do mês você não tem que pagar aluguel, porque eu já morei de aluguel. E agora tenho outros planos com o dinheiro que eu pagava aluguel, que é inverter na casa, aumentar, morar. E também voltei a estudar. Quem quer um imóvel como o da dona Sebastiana, pelo programa habitacional do governo federal, agora conta com uma facilidade. O Ministério das Cidades criou o portal Minha Casa Minha Vida. Então, é possível consultar pelo tablet, pelo celular ou pelo computador informações sobre o programa. E até simular o financiamento de um imóvel. E para aquele interessado que tem uma casa ou um apartamento em vista, é possível emitir a carta chamada Minha Casa Minha Vida pela internet. Esta carta, disponível no site, tem validade de 60 dias e deve ser preenchida com o valor mensal da renda bruta da família, de até R$ 3.600. Os recursos do FGTS também podem ser usados na compra do imóvel. Mas para conseguir o financiamento de um imóvel pelo programa e ter subsídio do governo, a família deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, com a documentação necessária e a carta Minha Casa Minha Vida. Com o portal, o cidadão pode se cadastrar, sair com a sua carta Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento para a faixa 2, para famílias que recebem até R$ 3.600. E ele vai com aquela carta e busca um imóvel no mercado que lhe interesse. Isso é importante, porque as pessoas ficam com mais margem de negociação, inclusive. O portal Minha Casa Minha Vida é uma estratégia da terceira fase do programa, que vai ter subsídio do governo de até R$ 45 mil, de acordo com a localização do imóvel. A ideia do portal é que o programa possa se comunicar melhor com aquele que está interessado em se beneficiar pelo programa. Tanto é que o portal hoje abre uma página em que o cidadão, já preenchendo a faixa de renda familiar dele, ele já é direcionado para a modalidade do programa que pode atendê-lo. Desde 2009, o programa já beneficiou mais de 10 milhões e 500 mil pessoas, com a entrega de 2 milhões e 630 mil moradias em todo o país. Os investimentos para a contratação de aproximadamente 4 milhões e 210 mil imóveis ultrapassam os R$ 294 bilhões. O programa é destinado a moradores de áreas urbanas e rurais em quatro faixas de renda, até R$ 1.800 na faixa 1, até R$ 2.350 na faixa 1,5, até R$ 3.600 na faixa 2 e até R$ 6.500 na faixa 3. No início do mês, o governo federal entregou mais de 4.400 moradias do Minha Casa Minha Vida. Famílias de cinco estados receberam as chaves da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia no Rio de Janeiro e disse que este é o maior programa habitacional do mundo. Desde que Sebastião foi sorteado para receber um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, em maio do ano passado, até pegar as chaves do imóvel, foi quase um ano de espera. Esse tempo é pouco comparado com o período em que ele viveu nas ruas. Foram 20 anos dormindo embaixo de viadutos e marquises das ruas do Rio de Janeiro. Sebastião foi um dos primeiros a chegar ao condomínio Míconos, em Santa Cruz, na zona norte da cidade, para receber a chave do apartamento. Ele é o primeiro ex-morador de rua a ter uma moradia do programa do governo federal no Rio de Janeiro. Fui tentando fazer comida, tentando lavar minhas coisas, lavar minhas roupas, arrumar minhas casas, precisa ser tratado, correr atrás dos problemas da pena também, pode ser isso também é bom, e também se tratar mais, e aí tudo dá saúde, que é a mais importância. Quem também tem motivos para comemorar é a carioca Rosemary. Ela conta que passou por muitos bairros até conseguir a casa própria, passou por 20 comunidades diferentes nos últimos anos, sempre pagando aluguel. Agora vai morar no apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, com o filho e os netos. Deus me deu a minha casa, eu estou satisfeita. Ela pode ser pequenininha, mas eu estou satisfeita, eu estou contente de saber essa cara. Eu estou vibrando e eu queria que todo mundo também ganhasse. Só no Rio de Janeiro foram entregues mil moradias, divididas em dois condomínios. Cada residencial tem 16 apartamentos, os imóveis tem 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e redes de água e energia elétrica já instaladas. Os apartamentos estão avaliados em 59 mil reais, e cada morador vai pagar mensalidade entre 25 e 80 reais. Aqui a criançada também pode praticar esportes. Cada condomínio tem uma quadra poliesportiva como esta, e os residenciais têm uma novidade. Os campinhos de futebol construídos nos fundos dos residenciais vão reunir adultos e crianças, e são as novas opções de lazer para os moradores. Ao todo foram entregues 4.452 unidades. Além do Rio, foram contemplados moradores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, de Jaciara, no Mato Grosso, Canaã dos Carajás e Tailândia, ambos no Pará, e Balsas, no Maranhão. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das moradias no Rio de Janeiro, e destacou que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do mundo. Além disso, a presidenta afirmou que o programa não vai parar, e até o final de 2018, 6 milhões de casas serão construídas. Nós já entregamos, como estamos fazendo aqui hoje, nós já entregamos 2.630.000 famílias, chaves para 630.000 famílias. Essa é uma boa notícia, já entregamos, mas a melhor notícia ainda é que faltam entregar ainda mais 1.500.000, 500.000 moradias, chaves para novas famílias. E aí parou? Acabou? Não, não acabou não. Ainda mais 2 milhões serão feitas até o final de 2018. Com isso, vocês podem ter certeza que nós estamos fazendo o maior programa habitacional proporcionalmente à nossa população do mundo. Você pode até ter na China um número maior, mas também lá a população é maior. Aqui, nós chegaremos ao final de 2018 com mais de 6 milhões de moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Pois é, e como a presidenta Dilma Rousseff disse nesse evento lá no Rio de Janeiro, a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida foi lançada no final de março. Entre as novidades estão a criação de uma nova faixa de renda e o aumento do valor dos imóveis, que podem ser financiados. São 2 milhões de novas casas e apartamentos que vão ser construídos em todo o país pela terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias serão contratadas até 2018 e nos próximos dois anos devem ser investidos mais de 210 bilhões de reais. Com as novas moradias anunciadas, deve chegar a 5 milhões 750 mil o número de casas e apartamentos entregues ao longo das três fases do programa, beneficiando pelo menos 23 milhões de pessoas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Entre as novidades anunciadas para a nova etapa está a criação de uma nova faixa de atendimento para o programa. A faixa 1,5 vai facilitar a compra da casa por famílias que ganham até 2.350 reais por mês e terá subsídio de até 45 mil reais. Nas outras três faixas, também foram feitas mudanças para permitir que mais pessoas possam ser contempladas. Na faixa 1, o limite de renda passa para 1.800 reais por mês e a casa terá até 90% do valor subsidiado. Nesse caso, os beneficiários vão pagar parcelas de até 270 reais, sem juros, durante 10 anos. Na faixa 2, o limite de renda sobe para 3.600 reais e na faixa 3, o limite chega a 6.500 reais. Nos dois casos, o valor máximo do imóvel subiu para 225 mil reais. Na cerimônia, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, afirmou que a nova fase do programa leva em conta demandas dos movimentos sociais. É um sinal, nesse momento político, que o governo dá aos movimentos sociais e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que precisam de moradia. Um sinal ainda que tem um valor maior pela incorporação, no formato do Minha Casa Minha Vida 3, de pautas importantes dos movimentos sociais. Outra inovação é o lançamento do portal do Minha Casa Minha Vida, que vai abrigar o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional, simplificando e dando mais transparência ao processo de inscrição e seleção das famílias. O sistema vai reunir informações dos inscritos, demandas e permitir o acompanhamento do processo de seleção dos beneficiários. A seleção para a faixa 1,5 vai ser toda feita através do site. Já na faixa 1, o cadastramento continua a ser feito pelas prefeituras que vão colocar as informações no sistema. Nós vamos voltar ao vivo agora a Salvador para acompanhar a chegada da presidenta Dilma Rousseff ao local da cerimônia para a entrega das mais de 5 mil unidades habitacionais na Bahia e em outros quatro estados. Olha a festa que os baianos fazem em Salvador ao receber ao palco a Dilma Rousseff Senhoras e senhores Senhoras e senhores dando início a esta cerimônia ouviremos agora o hino nacional interpretado pelo primeiro sargento José Carlos Santos de Lima e pelo subtenente Josué Santana da Paz e pelo subtenente Josué Santana da Paz ouviram dois anos Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e dona atrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, impávido, colosso Se o teu futuro espelha essa grandeza É rádora Entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Márcio, amor e de amor Feitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Futura só Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida É os meus olhos finos, cantos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, sem mais luz Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Mais novo touro e glória no passado Mas se ergues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Belíssima interpretação Pelo primeiro sargento José Carlos Santos de Lima Acompanhado do subterente Josué Santana da Paz Pátria amada, Brasil A assume, aük. Ó pátria amada, Brasil Aby da, Brasil A CIDADE NO BRASIL Sonhar, mas um sonho impossível Lutar, quando é fácil ceder Vencer, o inimigo invencível Negar, quando a regra é vender Sofrer, a tortura implacável Romper, a incapível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar este mundo, cravar este chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras terei Que vencer Por um pouco de paz E amanhã Esse chão que eu beijei Por meu leito e perdão Seja feito assim Assim Vou saber que valeu Ele irá me morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita aflição E o mundo Vai ver uma flor Brotar Do impossível chão Em clima de festa e emoção Parabéns ao José Carlos Santos de Lima E o subtenente Josué Santana da Paz E neste momento E neste momento Convidamos A presidenta da República Dilma Rousseff Para proceder a entrega De chaves de unidades habitacionais A moradores dos residenciais Coração de Maria E Lago da Paixão No âmbito do programa Minha Casa Minha Vida Convidamos para subir ao palco Para receber a chave das mãos Da presidenta da República A senhora Patrícia Garces Santos E família A senhora Patrícia Garces E agora será a vez Da senhora Edcleide de Aragão Pinto E família Receber a sua chave Nelson Nelson E aí Ali Muito boa prazer na mesa, né? Muito boa prazer na mesa, né? O sonho da casa própria Eu ando fé, porque ele é governado como é do meu país Eu ando fé, porque ele é governado como é do meu país Senhoras e senhores, vamos ouvir as palavras do governador da Bahia Terra mãe do Brasil, Rui Costa Bom dia! Eu quero, antes de mais nada Como sempre faço, agradecer a Deus A oportunidade que ele nos dá de estar aqui Vivenciando Com muita emoção Com muita alegria Recebendo Mais uma vez A presidenta Que o povo da Bahia escolheu Dilma Rousseff A presidenta Que o povo nordestino Escolheu Dilma Rousseff E a presidenta E a presidenta Que o povo votou O povo brasileiro E escolheu A nossa Dilma E eu quero lhe abraçar, presidenta Em nome do povo da Bahia Quero lhe saudar Lhe dar O nosso muito obrigado Por tudo Que você tem ajudado O estado da Bahia Tem ajudado os baianos E as baianas Quero saudar, abraçar, beijar Declarar aqui publicamente mais uma vez Que eu te amo Minha esposa querida Aline Ela não queria vir aqui não Que ela fica com vergonha Mas eu disse a ela Que não ia falar nada demais Só estou dizendo que te amo Só isso Saudar O meu amigo Vice-governador João Leão E como é bom, presidenta Ter um vice-governador Que é de família Que tem filhos Que eu frequento a casa dele Que ele Nesse final de semana Esteve em minha casa Este vice Tem palavra Esse vice Não é traidor Esse vice Tem caráter E não apunhá-la Pelas costas Esse vice É amigo 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 de verdade Não amigo da onça E aí, presidenta Eu tenho dito por aí E eu quero aqui Prestar uma homenagem Uma homenagem Aqueles Aqueles que na votação Que ocorreu Naquela votação Vergonhosa Que aconteceu Na câmara dos deputados Agradecer de coração Agradecer de coração Aos 24 deputados federais Que honraram o voto dos baianos E das baianas Quero dizer a vocês Que no sábado, presidenta A federação das indústrias Não da Bahia Mas de São Paulo Que representa Os endereirados de São Paulo Que recebe imposto sindical Que coordena e usa verba pública Como no sistema S Pagou Uma página de jornal Aqui Para agradecer Aos deputados Traíra Que votaram com os ricos De São Paulo Negando A vontade Do povo baiano Por isso Eu quero dizer claramente E nós vamos conversar Com esse povo O tempo todo Eles Votaram Com o presidente Da Fiesp De São Paulo E esses aqui Votaram com vocês Com o povo da Bahia O deputado Afonso Florence Levanta a mão O deputado Daniel Almeida Levanta aí Daniel O deputado Valmir Assunção E saudar A turma aí Do MST Um abraço Mais tarde Nós vamos estar Numa reunião Com a presença De Valmir E com vocês Tá certo? O deputado Paulo Magalhães Obrigado Paulo Por toda a sua ajuda A deputada Moema Gramacho O deputado Federal Sérgio Brito Obrigado Sérgio Brito O deputado Federal Jorge Sola A deputada Federal Alice Portugal O deputado Federal Ronaldo Carleto O deputado Federal Roberto Brito O deputado Federal Mário Negromonte Júnior E tem outros Deputados Presidenta Que já estão Em Brasília Trabalhando Como o deputado Fernando Torres Como o deputado Cacaleão E o deputado Fernando Torres Presidenta Deixa eu lhe contar Que já na terça-feira Após aquele domingo Que envergonhou O Brasil No mundo inteiro Ele que é suplente E que nem precisaria Estar lá Porque o titular Poderia voltar E ele me pediu Para ficar Que ele queria Dar um não Ao golpe E ele deu um não Ao golpe E voltou Para a feira de Santana Que é a sua cidade natal Que é a cidade De origem dele E ele esteve comigo Na terça E me disse Governador Eu nunca fui Tão bem recebido Na minha cidade Como na terça-feira Quando eu cheguei Por onde eu passava O povo batia a palma E me agradecia Ter votado Contra o golpe Da presidenta da república E eu quero dizer Inclusive para a imprensa Que esse é o sentimento Do povo baiano É de revolta É de indignação Por quê? Porque o povo votou Na presidenta da república E o voto do povo Tem que ser respeitado Essa semana Presidenta Um empresário Conversando comigo Disse Governador Deixa eu lhe contar um negócio Lá em casa Quando a pessoa Que trabalha comigo Em minha casa Durante a votação Quando a votação Já estava se encerrando Ela virou Para nós E disse assim Ô doutor Eles já votaram Agora Que dia Que o povo Vai votar Para saber Se a mulher Fica Ou não Fica E ele E ele disse Eu fiquei com vergonha Porque não sabia Explicar Para ela Que aqueles Que estão lá Estão caçando O voto Do povo E o povo Não vai ter Oportunidade De dizer Se quer Ou não Que a presidenta Fica Porque aqui na Bahia Não tem dúvida O povo Presidenta Que é a senhora Presidenta da república E eu quero E eu quero saudar Aqui mais um deputado Que meu cerimonial Comeu o moço Que depois Vou pro seu orelha Deputado federal José Rocha Levanta Aí José Rocha Uma salva de palmas Para o deputado José Rocha São 24 votos Presidenta 24 votos Que honram A nossa base De governo Porque aqui Aqui Desde 2007 Com o ex-governador Jax Wagner E hoje Ministro A José Carlos Ah tá O ministro Jax Wagner Nós construímos Uma relação De respeito Uma relação De projeto Político Onde todos Estão juntos Caminhando Para a consolidação De um projeto E aqui Temos ainda A se destacar E Afonso Me lembrou Não está presente Porque foi Para a comissão Porque o processo Da senhora Aquele Que tem Três dezenas De processos Da justiça Aquele Que no mundo Inteiro A manchete Foi Um corrupto Um gangster Julga E quer condenar Uma presidenta Honesta Séria E ética E o deputado Zé Carlos Araújo Que é presidente Da comissão Tá hoje E ele não pode Estar aqui Que logo no início Da tarde Tem uma sessão Pra dar Prosseguimento Ao processo O processo De caçação Esse sim Que 90% Do povo brasileiro Quer ver fora Da câmara De caçar O presidente Eduardo Cunha E por isso Zé Carlos Não está aqui Eu quero Saudar Presidente E agradecer Aos nossos Deputados Estaduais Neuza Cadore Maria Del Carmen José Neto Fátima Nunes Bobô Rosenberg Pinto José Hildo Ramos Fabiola Mansur Alex Da Piatran Ângela Souza Carlos Ubaldino Antônio Henrique Júnior Ivana Bastos Alex Lima Bira Coroa Luísa Maia Aladice Souza Arnando Lessa Que é vereador Zé Trindade Que é vereador Vânia Galvão Vereador de Salvador Saudar Todos os prefeitos E prefeitas E saudar O nosso Presidente Da Assembleia Um grande parceiro Amigo Marcelo Nilo Deputado Estadual E saudar Presidente Essa voz Maravilhosa Que é Do primeiro Sargento Da PM José Carlos De Lima E o subtenente Josué Santana Que estava no teclado Uma salva de palmas Para nossos E saudar Aqui A amiga Mira Belchior Presidente da Caixa Carlos Martins Saudar E muito Me honra Pela sua Conduta Seriedade Ética E uma história De vida Que merece Aplauso De todos os Baianos e Baianas O ex-governador E vereador de Salvador Valdir Pires Valdir Pires Dá um beijo Aqui Em fatinha Você é maravilhosa Muito obrigado Por estar aqui Gente Saudar Aqui a liderança Nacional Do movimento Sem terra Que está aqui presente Ângela Dias Maria das Graças Representando Associação De Moradores Marcelo Representando A Frente De Moradia Rita De Caça A Frente De Luta E Delmário Do Movimento Sem Teto De Salvador Gilmar Gomes Representando A Federação Das Associações De Bairros O Movimento Sem Teto Anelita Fernando Romão Enfim O Movimento Social Está aqui presente E dizer Tem luta E não vai ter golpe Presidente Aqui Nós hoje estamos entregando 2.800 casas Na Bahia Com muito orgulho Nós podemos levantar a cabeça Olhar pra frente E dizer Nós estamos Com o seu governo Com o governo Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Nós construímos O maior programa Habitacional Que a Bahia já viu E é por isso Que eles se incomodam Eu li um artigo Hoje de manhã cedo Onde dizia E é o meu pensamento Que esse golpe É o golpe Dos indierados Da elite indierada Do país Que não se conformam Com a construção De um país pujante De um país forte De um país Que dê casa Pra quem precisa Que dê universidade Pro filho do agricultor Pra filha Da empregada Doméstica Esse país Dos indierados Presidenta E eu repito Em todo lugar A Bahia Durante séculos Décadas Só tinha Uma universidade Federal E eles Que governaram Esse país Durante muitos anos Não lembraram Dos baianos E das baianas E hoje Presidenta Eu posso Vim aqui No microfone E lhe dizer Em nome do povo Da Bahia Muito obrigado Porque hoje Nós temos Seis universidades Federais Em nosso estado Eu tenho orgulho Presidenta De dizer Que quando tinha 15 anos de idade Fui fazer um vestibular Pra entrar Na única Única Escola técnica Federal Que existia Nesse estado Dessa dimensão Como a Bahia Um jovem do oeste Um jovem do norte Do nosso estado Do extremo sul Se quisesse fazer Um curso técnico Federal Só tinha Um endereço Na Bahia Que ficava No barbalho Em Salvador Na única Escola técnica Depois do seu governo Presidenta Depois do governo De Lula Nós pudemos Erguer a cabeça Encher o peito Com a autoestima Lá em cima E dizer A Bahia Tem 33 unidades Do Instituto Federal De Educação Tecnológica Espalhados Pelos quatro cantos Da Bahia Enfim No seu governo No governo Do presidente Lula O nordeste Teve vez E teve voz O povo O povo simples Do nosso Nordeste Passou a ter casa Passou a ter água Passou A ter dignidade Passou a ser olhado Como ser humano É isso Que essa elite Perversa Que só pensa em dinheiro Em dinheiro E em dinheiro Não aceita Que o povo simples Tem a casa Para morar Mas a luta Continua E o povo Presidenta E deixa eu lhe dizer Uma coisa Nessas últimas semanas Está aqui Marcelo Nilo Que sempre acompanha Pesquisa Conosco Para matar Esses endinheirados De raiva A senhora Subiu Quase que na vertical Na aprovação E no carinho Do povo baiano E o presidente Lula Passou E muito Dos 50% Com qualquer candidato Que se coloque Para ele Porque o povo O povo não é bobo O povo não é bobo O povo não é bobo O povo sabe Quem quer enganá-lo O povo sabe Quem construiu Essas habitações Eu me emociono Como cada um Se emociona Quando vê Uma senhora De quatro De cinco Filhos Pegar a chave Da casa As lágrimas Correrem nos olhos Porque ali Foi a única Oportunidade Na vida Muitas Aos 60 anos Aos 70 anos De idade Estão tendo Pela primeira vez Na sua vida Uma casa própria Uma casa digna Para morar Eu Presidenta Que nasci Numa encosta Na liberdade E que vi Muita gente Morrer Soterrada Como em abril Do ano passado Morreu Soterrada Em Salvador Aqui No lugar Que eu nasci Mais famílias E mais uma vez Eu tenho que agradecer Porque nós estamos Fazendo Um grande investimento Nas encostas De Salvador De Candéas Para salvar vidas Para dar dignidade A essas famílias E eu sempre Me perguntava Por que Que não tinha Um presidente Com amor No coração Para fazer Um programa Habitacional E tirar as pessoas Daquelas condições Eu cresci Presidenta Nasci Nesse lugar E saí Quando fui Trabalhar E até hoje E quem vai fazer A obra agora Somos nós Eu e a senhora Para recuperar O morro inteiro E dar dignidade Aquelas pessoas Por isso Eu quero Pedir A vocês Com muito carinho Para finalizar Isso aqui Eu chamo De um programa Social Alguém pode dizer Mas governador Isso é um programa Habitacional Eu poderia concordar É um programa Habitacional É um programa De geração De emprego É um programa De distribuição De renda Mas eu chamo De programa Social Sabe por que Vocês que vão Receber a chave Essa casa Custa em média Com toda a infraestrutura Que vocês estão vendo Aqui Cada unidade Sai por 60 mil Reais Em média Em média Porque uns Pagam um pouquinho Menos Outros vão pagar Um pouquinho Mais Em média Cada um Vai pagar 50 reais Por mês Tem gente Que vai pagar 25 Tem gente Que vai pagar 80 Dependendo da renda Mas em média 50 reais Vezes 12 meses Dá 600 Vezes 10 anos Dá 6 mil Então o apartamento Que custa 60 Você paga 6 Quem paga Os 54 Quem paga É o governo Federal Porque tem Uma presidenta Que gosta Do povo Uma presidenta Dilma Teve o presidente Lula E eles Acham isso Um absurdo Tirar 54 mil Reais De impostos E distribuir Para o povo O que mais precisa Porque imposto Sempre existiu No Brasil Só que imposto No passado Ia para os endierados De São Paulo E hoje Vem para o Nordeste Vem para a gente Que precisa de casa Gente que precisa Estudar na universidade Por isso Presidenta A emoção Me toma O coração E eu digo Com toda sinceridade O povo baiano É grato O povo baiano Sabe o que era Esse estado Antes do Lula E antes da Dilma E o povo sabe Tem muita coisa Para fazer Muita coisa Para fazer Mas o povo Mas o povo sabe Comparar E sabe Que independente Dos erros Cometidos Porque cometemos Erros E quem cometeu Erros Tem que ser Responsabilizado Pelos seus erros Mas o povo sabe Quem está do seu lado E quem está Com conversa fiada Para lhe enganar E roubar O direito De ter uma vida digna Por isso Presidente Em nome Dessa gente Em nome do povo Da Bahia Eu lhe digo Muito obrigado Muito obrigado Presidenta Dilma Senhoras e senhores Dando continuidade A nossa solenidade Convidamos A Presidenta Da República Dilma Rousseff E o Governador Da Bahia A descerrarem A placa alusiva A entrega Das unidades Habitacionais Dos residenciais Coração de Maria E Lagoa da Paixão Senhoras e senhores Vai ser entregue Os residenciais Coração de Maria E Lagoa da Paixão Dilma Guerreira Na pátria brasileira 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 Senhoras e senhores Quantos cartazes Com as frases Dilma Eu te amo Dilma Obrigado por tudo Essa é a maneira Presidenta Do povo da Bahia Emocionado dizer E agradecer Pelas últimas conquistas Que o povo baiano Obteve Principalmente No seu governo Alô Salvador Vamos ouvir A presidenta Da república Dilma Rousseff Bom dia e boa tarde Para todas vocês E todos vocês Eu queria Primeiro Dar um abraço Um abraçaço Nas mulheres Que me receberam Então Dou a vocês O grande abraço Que vocês me deram Agora Quando eu cheguei E queria Começar Dizendo para vocês Que o programa Minha Casa Minha Vida Muitas vezes É um programa Das mulheres Também Por isso Eu quero Cumprimentar As três mães As três mães Que vieram aqui Receberam Suas chaves A Patrícia A Edicleis E a Elisa E queria Contar para vocês Uma coisa Que eu presenciei Quando Eu entreguei A chave Na entrada Do apartamento Para uma das mães Eu entreguei A chave E ela começou A chorar E aí O menino Bem pequenininho Que devia ter uns cinco anos Falou A mãe está chorando E daí Eu disse a ele Eu não sei Se você sabe Mas mãe Chora de alegria Mãe É Uma pessoa Que chora de alegria E de fato A mãe dele Chorava de alegria Pela sua casa própria E por ter um lar Onde criar seus filhos Eu acho Que o que tem De mais comovente Em todas As inaugurações Do Minha Casa Minha Vida É essa imensa alegria Que a gente sente Nos olhos Das pessoas Que a gente sente Também Nos olhos Das crianças Que sabem Mesmo quando São muito pequenas Que alguma coisa boa Está acontecendo Para a sua família Mesmo que elas Não tenham ainda O alcance O alcance De tudo De bom Que vem Com a casa própria Mas então Eu quero Dizer para vocês Que é Um imenso Orgulho Para mim Estar aqui na Bahia A Bahia A Bahia A Bahia me deu A Bahia me deu Os votos Para me eleger Presidenta da República Foram 54 milhões De votos Em todo o Brasil Mas a Bahia Me deu Desses milhões De votos Seguramente Uma parte Muito grande Deles Então Eu tenho Essa Esse carinho Esse agradecimento Pela Bahia Além disso A Bahia Me deu Também Naquele domingo Dia 17 Através Da sua bancada O maior Número De votos Por Estado Da federação Então Agradeço Também Os 24 Deputados Federais Que tiveram A coragem E a dignidade De voltar De votar Contra O golpe E quero dizer Para vocês Que nós Hoje Estamos aqui Em link Com vários Com várias Outras Cidades Que ao mesmo Tempo Estão Recebendo A chave Da sua Casa Própria Com várias Outras Famílias São 5.293 Famílias Famílias Que hoje Recebem Neste Ato Em várias Partes Do Brasil A sua Chave Da casa Própria Aqui em Salvador É que está O maior Número 2.800 Famílias Mas nós Temos Também Lá em Pirassununga São Paulo No residencial Santa Clara 385 Unidades Habitacionais E eu queria Cumprimentar O Carlos Gabas Secretário Especial Da Previdência Que está lá Junto com a Prefeita Cristina Dulescio E a A beneficiária A senhora Que vai receber A chave Da casa Própria A Juliana Cristina Narciso Queria Cumprimentar Também Ainda Em São Paulo Em São Carlos No Residencial Eduardo Abdelnur Onde São 986 Famílias Lá está A ministra Inês Magalhães Das Cidades O prefeito De São Carlos Paulo Altomani E também A senhora Daiane Cristina De Mello Queria Também Falar Lá no Rio Grande Do Sul Com Santa Maria Santa Maria No residencial Leonel Brizola São 362 Moradias Lá está O ministro Miguel Rosseto O prefeito César Schirmer E a senhora Gisele Nunes Machado Que é a nossa Querida Beneficiária Agora nós Voltamos aqui Para o Nordeste Em Calcaia Ceará No residencial José Lino Da Silveira Três São 760 Habitações Queria Cumprimentar O governador Do Ceará Camilo Santana O ministro André Figueiredo Das Comunicações O prefeito De Calcaia Washington Góes E a senhora Dei Vilene Ângelo Gonçalves Então Então Gente Pirassununga Santa Maria Calcaia São Carlos São Salvador Bahia Cumprimenta Vocês E sempre Pede passagem Né gente Queria Aqui também Cumprimentar Com muito carinho Nosso combativo Guerreiro Governador Rui Costa E Uma senhora Aline Peixoto Que Também É um exemplo Da mulher Baiana Junto com a minha Querida amiga A minha querida Fatinha Cumprimentar O nosso Vice-governador Que tem No próprio nome A sua força João Leão Cumprimentar O deputado Estadual Marcelo Nilo Presidente Da Assembleia Legislativa Cumprimentar O nosso Querido Valdir Pires Ex-governador Da Bahia E a senhora Zonita Brasil Agora Eu queria Agradecer A cada um Dos deputados Federais Ao Afonso Florenci A Alice Portugal Ao Daniel Almeida Ao Jorge Sola Ao Zé Rocha Ao Mário Negromonte Júnior A Moema Gramacho Ao Paulo Magalhães Ao Roberto Brito Ao Ronaldo Carleto Ao Sérgio Brito Ao Valmir Assunção Mas eu quero Também Agradecer Os deputados Que votaram Em mim Que não estão Aqui hoje Como é o caso Que eu saiba Do Cacaleão E mais outros Quem Gente eu não escuto Davidson Magalhães Davidson Magalhães O próximo Zé Carlos Araújo Zé Carlos Araújo E o Cacaleão Ah Esqueceram Mais uma vez Do Félix Mendonça Júnior Cumprimento Também A Miriam Belchior Presidente Da Caixa Os Fernando Torres Fernando Torres E o Caetano Ô gente O Afonso Florença Tá com a memória Um pouco Tá cansado Tá cansado E o Bebeto O Bebeto Pessoal Tem mais alguém Que eles esqueceram Valdemor Pereira Valdemor Pereira Agora vocês veem Se não são vocês Antônio Brito Antônio Brito Zé Nunes João Carlos Bacelar Ah sim São dois Bacelar Um Bacelar Dois Bacelares Acabou Ô gente São 24 24 Pra eles Uma salva de palmas Eu queria também Cumprimentar aqui Do Movimento Nacional De Luta Pela Moradia O Hildel Mário João Proença Da Frente De Luta A Rita Cássia Do Movimento Em Defesa Da Moradia E Do Trabalho O Ticão Da Bahia Da Frente De Moradia Popular Da Bahia O Marcelo José Barbosa Do Movimento Sem Teto Da Bahia A Anelita Teixeira Da Silva Da Federação Das Associações De Bairro De Salvador Zilmar Gomes Da União Nacional De Moradia Popular Marli Aparecida Carrara Da Coordenação Nacional Das Associações De Moradores Conan Maria Das Graças Ivonete Do Movimento De Luta Pela Moradia A Ângela Dias Santos Silva Da Coordenação Da Coordenação De Movimentos Populares O Fernando Dos Santos Queria também Cumprimentar O Diretor Da Construtora Certenge Responsável Pela Construção Desse Residencial Senhor Luiz Fernando De Souza E finalmente Eu queria dizer Para vocês Da grande emoção Que todos nós Sentimos Tanto Pelo hino Nacional Quanto Pela canção Que O primeiro Sargento José Carlos E o subtenente Josué Santana Nos brindaram Hoje Para eles O meu Agradecimento E uma salva De palmas De vocês Queria também Cumprimentar Os Fotógrafos Jornalistas E cinegrafistas Aqui presentes Hoje Faltou O MST Agradecimentos 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 Eu queria aproveitar essa inauguração aqui desse residencial Coração de Maria e dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, eu queria dizer da importância desse programa Minha Casa Minha Vida para uma parte da população brasileira que sempre, mas sempre mesmo esteve afastada dos benefícios da riqueza. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas características que são muito importantes. Ele é um programa do tamanho do Brasil e ele é um programa do tamanho das necessidades do povo brasileiro que nunca teve um programa habitacional à altura da sua necessidade. Eu queria dizer para vocês que no final de 2018, se a gente olhar de cada oito brasileiros, um vai ter sido beneficiário por esse programa. Por quê? Vou fazer uma conta para vocês. No primeiro governo do presidente, no último do governo do presidente Lula, nós fizemos o Minha Casa Vida 1. Foram um milhão de moradias. Aí eu virei presidente da República e nós fizemos mais 2 milhões e 750 mil moradias. Agora nós estamos já construindo mais 2 milhões de moradias. Serão, portanto, 5 milhões e 750 mil moradias. Em cada uma dessas casas, desses apartamentos, como esse aqui, cada um deles, se morar uma família média, uma família média, vocês viram que geralmente as famílias têm muitas crianças. Mas o cálculo que se faz no Brasil pelo IBGE é 4 pessoas e meia por família. Por que 4 pessoas e meia? É porque eles fazem uma média. Se for 4 pessoas e meia multiplicado por 5 milhões e 750 mil, vai dar 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Por isso que eu disse, em cada oito brasileiros, um terá sido beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. E isso por quê? Por que que isso é importante? Ah, porque se a gente olhar a história do nosso país, nós vamos ver que até o dia em que nós resolvemos fazer o programa Minha Casa Minha Vida, qualquer família que precisasse de uma casa, que ganhasse um salário menor, ela podia passar na frente do banco 20 mil vezes que ela não teria como comprar sua casa própria. Quando nós chegamos ao governo, nós percebemos que era um absurdo que as famílias que mais precisassem tivessem ou de morar em área de risco, ou de viver em habitações muito precárias, ou então morar de favor, ou então morar num cantinho, num terreno e fazer uma construção que podia ser levada pela enchente, pelas enxurradas ou até comprometer a própria segurança desmoronando em cima delas. Então, o que é que nós decidimos usar o dinheiro que um governo tem para beneficiar aqueles que mais precisam? E só tem um jeito de assegurar que cada pessoa que precisa nesse país tem direito à sua casa própria, só tem um jeito de assegurar. É o governo entrando com uma parte. E foi isso que nós fizemos. Vocês estarão pagando uma prestação bem menor, mas muito menor do que ou o aluguel que você pagava ou aquilo que você gastava para morar em algo que nem era seu. A vantagem do Minha Casa Minha Vida são inúmeras as vantagens, mas eu acho que a principal vantagem é ter um lugar para criar de uma forma decente as crianças e os jovens, que são o futuro desse país. Por isso ele chama Minha Casa Minha Vida. Vida é futuro. Futuro são as crianças, os filhos e netos de cada uma ou de cada um aqui presente. É a família, é onde ter lugar para criar uma família com carinho, com amor e em segurança. Quando eu vejo aqui esses residenciais, esses edifícios, eu fico orgulhosa. Eles são muito bonitos e acredito que as pessoas que vão morar aqui vão dar muito valor a esse imóvel que agora é de vocês. Agora, a partir da chave, vocês vão abrir a porta, entrar e o imóvel é de vocês. E eu estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte, um governo deve ser julgado pelo que ele foi capaz, é capaz e será capaz de fazer pelo seu povo. O meu governo, ele teve de fato uma opção, a opção pelo Minha Casa Minha Vida, por continuar pagando Bolsa Família para quem precisa, por garantir atendimento médico, atendimento médico para pessoas que antes não tinham atendimento médico pelo programa Mais Médico. Eu estava sentada ao lado do João Leão e o João Leão me disse, aqui na Bahia vocês fizeram 550 mil ligações de luz. E eu me lembrei o seguinte, só na Bahia nós fizemos 550 mil ligações de luz. Agora, o governo antes do Lula, durante oito anos eles fizeram 550 mil ligações de luz, mas no Brasil todo foram só 550 mil ligações de luz. Esse número que nós fizemos só na Bahia. Então, uma parte do que eu estou sendo julgada é pelo fato de nós termos optado, optado por construir as condições de vida melhor para o nosso povo. Aliás, das coisas que eu tenho mais orgulho são das universidades públicas que nós ampliamos. É o fato da lei de cotas, lei de cotas, tanto para a universidade quanto para as pessoas afrodescendentes, indígenas, que nunca tiveram essa chance antes. E eu tenho também muito orgulho de ter construído aqui no Nordeste do Brasil um programa que é a garantia de água, que é a garantia de fornecimento de água para cada uma das famílias que moram no semiárido, tanto com as cisternas quanto com a interligação. Considerando isso, eu quero entrar nessa questão que todos nós sabemos que é o grande problema hoje do país. Essa clara tentativa de golpe contra um mandato presidencial legítimo. Por que que é legítimo? Porque eles falam que o impeachment é previsto na Constituição. Ah, o impeachment é previsto na Constituição, sim. Ele é previsto. Só que tem que aí eles não completam o resto da frase. Qual é o resto da frase? É permitido o impeachment quando há crime de responsabilidade. Acontece que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque insistem em dizer que não é golpe. Ficam, de fato, muito incomodados quando a gente diz que é golpe. E é golpe por um motivo. Não há crime. Eu nunca, nunca recebi dinheiro de propina. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou acusada de corrupção. Eles me acusam de algo que vocês já escutaram, pedaladas fiscais. Mas o que diabo é isso de pedaladas? O que que é isso? Eu vou tentar explicar para vocês, para vocês perceberem como é absurda a acusação. Nós fazemos transferência de renda. O Minha Casa Minha Vida é um programa de transferência de renda. O que que significa isso? Nós pegamos uma parte do orçamento público e transferimos para as pessoas da nossa população que mais precisam. Seja Bolsa Família, seja Seguro Desemprego, seja o próprio Minha Casa Minha Vida. Como é que a gente faz isso? Quem paga para nós isso? A Caixa Econômica Federal é um dos bancos que pagam isso. Ótimo. Aí, no início do mês, eu não sei quantas pessoas vão pedir Seguro Desemprego. Então, eu estimo. São 100 pessoas. Vou lá, estimei que são 100 pessoas, passo o dinheiro para a Caixa. Se for menos, o dinheiro que eu passei é maior, a Caixa me deve, me paga juros. Se eu paguei, se tem mais pessoas pedindo e eu paguei menos, eu pago juros para ela. É isso que eu sou acusada. Eu sou acusada de algo praticado no país desde 1994. 1994. Que essa conta no qual a gente faz eu pago para a Caixa e ela paga para mim, existe desde 1994. Passou 95, 96, 97. Chegamos nos anos 2000, passou 2001, 2002. Chegamos no meu governo 2011, 2012 e 2013, não era crime. Aí, em 2014, virou crime. Em 2015, virou crime. E isso significa o quê? Dois pesos e duas medidas. Significa injustiça. Injustiça. Por isso que eu disse, eu estou sendo vítima de uma grande injustiça. Além disso, não tem uma acusação que diga que eu peguei dinheiro para mim, porque fica tudo muito nebuloso. Muitas das ações das quais me acusam, sequer eu participei, eu fiz o ato, sequer. Então, o quê que está acontecendo? Como não acharam nenhum outro motivo, nenhum outro motivo, como aqueles que me acusam praticaram, como os crimes que eles praticaram, crime de corrupção, do que eles são acusados, eles vão ter de responder. Agora, eles têm acusação, eu não tenho acusação. E o mais estranho é que quem me julga, quem me julga é corrupto. Essa pessoa, essa pessoa que é o presidente da Câmara, é uma pessoa que todo mundo sabe no Brasil, que tem conta no exterior, é acusado pela Procuradoria Geral da República. Fora a Cunha! 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 Então, eu queria aqui insistir com vocês nessa questão. A Cunha! Fora 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 a Cunha uma luta incansável para que nós tivéssemos direito à democracia. Ter direito à democracia implica, sobretudo, que nós vivemos num Estado de direito. O que é um Estado democrático de direito? Primeiro, a lei que vale para mim, vale para todo mundo. Ninguém está acima da lei. É essa a primeira questão. A segunda questão é que todo poder vem do voto popular direto. O voto popular direto. Esse impeachment sem crime, esse impeachment que é golpe, na verdade, ele é uma tentativa de fazer uma eleição indireta por aqueles que não têm voto. Porque se eles querem chegar ao poder e não têm crime, só têm um caminho. Disputem eleições. Vão para a frente do povo e digam o que vocês querem. Por que que eles não dizem? Porque o que eles querem é... Isso ele serve. Isso ele serve um mar. Isso ele serve um rainhão de privilégio deles. Ele refere o dinheiro que eles estão nas, Ele sabe que o processo de pública, mas quantos querem ficar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É claro que isso é muito confortável. Você não tem de prestar conta para o povo brasileiro. Você não tem de explicar para o povo brasileiro o que você vai fazer com os programas sociais. E agora a gente sabe que eles têm um programa. O programa deles começa com uma coisa muito grave. Eles falam assim, nós vamos revisitar os programas sociais. O que é revisitar os programas sociais? Revisitar os programas sociais é um programa social como o Minha Casa Minha Vida. É diminuir, diminuir a quantidade de dinheiro que o governo federal coloca no programa para diminuir a prestação da casa própria que vocês pagam. Hoje, vocês pagam entre 25 a 50 reais. É aumentar muito essa prestação. Ou é reduzir muito aquilo que viabiliza 2 milhões de moradias. Isso chama-se revisitar programas sociais. Querem fazer o quê também? Querem desvincular as... Querem desvincular a obrigação do governo em gastar em educação e saúde. Mesmo tendo, e nós estamos passando por dificuldade, é possível sair dessas dificuldades sem comprometer os programas sociais. É isso que a gente tem de ter claro. Foi por isso que nós lutamos todo esse ano. Com todas as dificuldades, nós estamos fazendo mais 2 milhões de moradias. Portanto, eu queria resumir aqui em que pé as coisas estão. Primeiro, nós temos um julgamento de impeachment sem crime de responsabilidade. Eles pensam que o povo é bobo, porque falam assim, Ah, o impeachment está previsto, não tem nada de ilegal nisso, é verdade. Nada de ilegal tem em processos de impeachment. Desde que tenha crime de responsabilidade. Sem crime de responsabilidade é golpe, sim. Do mais descarado golpe. Além de ser um golpe, é uma injustiça. Além de ser um golpe, é uma injustiça. Contra mim, contra o meu mandato, mas não é contra a minha pessoa apenas. É contra a democracia. É contra os 54 milhões daqueles que votaram em mim. Mas, além dos 54 milhões, é contra os outros também que não votaram em mim, mas saíram de suas casas, acreditaram na eleição e foram lá votar. Um impeachment sem causa compromete a democracia do nosso país. Um impeachment sem causa é grave, porque se eles desrespeitam o meu mandato, qual é o mandato que eles não desrespeitarão? Eles desrespeitarão o mandato do cidadão e da cidadã brasileiras. Quem pode, sem nenhuma consequência, propor ao país, com a cara lavada, um golpe, pode praticar qualquer outro ato. Nós conquistamos a democracia duas as penas. Eu fico muito feliz quando eu vejo e agradeço imensamente toda aquela solidariedade e generosidade de vocês aqui hoje, mostrando que vocês não se conformam com esse processo, que vocês vão lutar contra esse processo. Ninguém, ninguém pode se conformar com isso. Agora, eu quero dizer uma coisa. Nós não somos os violentos. Violentos são aqueles que estão contra nós e que fazem toda sorte de provocação. Nós queremos a paz no nosso país. Nós não hostilizamos as pessoas porque elas pensam diferente de nós. Ao contrário, o que nós queremos é o diálogo, o debate, a relação amigável que sempre foi característica do povo desse país. Por isso, eu tenho certeza que nós juntos conseguiremos impedir, em arrestar, em paralisar, em não deixar caminhar esse golpe, que é um golpe contra a democracia do nosso país. Mas não é só isso. É um golpe também contra tudo que nós construímos nesses 13 anos. Contra o Bolsa Família, contra o Minha Casa Minha Vida, contra todas as interiorizações de universidades. Aqui, na Bahia, há seis universidades, das quais eu tenho orgulho de ter feito quatro. Há seis universidades. Contra o Pronatec, contra o orçamento que tem uma parte importante destinada à população desse país. Com isso, eu encerro dizendo a vocês, pode ter certeza, nós sempre seremos vencedores. Por quê? Porque a democracia sempre foi e será o lado certo, o lado verdadeiro, o lado correto da história desse país. Muito obrigada. E após o pronunciamento da nossa presidenta, neste momento passaremos a transmissão simultânea nas cidades de Pirassunuga, São Paulo, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Calcaia, Ceará e São Carlos, São Paulo, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Senhoras e senhores, vamos para a cidade de Pirassunuga, em São Paulo, para o residencial Santa Clara, onde conversamos com o secretário especial da Previdência Social, Carlos Gabas, e com a prefeita de Pirassunuga, Cristina Dulescio. Olá, secretário. Olá, prefeita. Excelentíssima presidente do Brasil, Dilma. Aqui está o povo de Pirassunuga. Grato à senhora por um programa habitacional tão importante. Não cabe emoção dentro de nós, não cabe emoção na nossa população, por esse projeto da Minha Casa Minha Vida. Quero que a senhora saiba, presidente, que muitos que estão aqui, traz o agradecimento e um beijo no coração da senhora. Que Deus o abençoe, que o Deus o guarde. E peço, ainda em nome de Pirassunuga, que a senhora libere as mil casas que Pirassunuga está precisando. E parabilizo a senhora por ter colocado como ministra da cidade a competente, estimada Inês Magalhães, que tem lutado pelos programas habitacionais. Presidenta, pense em Pirassunuga. Nós estamos pensando na senhora. Um beijo no seu coração. Deus o abençoe. Aplausos Presidenta Dilma, nós aqui em Pirassunuga, essa população maravilhosa, alegre, grata por este programa, grata ao seu governo, ao seu olhar, pelos mais pobres, sabem que seria muito difícil, não fosse os nossos programas sociais, o seu governo, nós não estaríamos aqui hoje. Nós somos solidários aqui, em Pirassunuga, a essa luta pela democracia. Um grande abraço à senhora, um grande abraço a todas as cidades que nos ouvem. Parabéns, Pirassunuga, parabéns, prefeita, parabéns, Presidenta Dilma. E viva a democracia, viva a nossa Presidenta Dilma. Obrigado, secretário, obrigado, prefeita. Vamos para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde se encontra o Ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosset, e o Prefeito de Santa Maria, César Augusto, do Residencial, Leonel Brizola. Olá, Ministro! Olá, Prefeito! Senhora Presidenta Dilma Rousseff, quero aqui abraçá-la muito carinhosamente e manifestar em nome dos santamarenses, especialmente estas 362 famílias que estão recebendo neste dia inesquecível para elas, estas casas, onde estamos aqui inaugurando cidadãos plenos de direitos e participação efetiva. Aos santamarenses, um abraço muito carinhoso e este aplauso é o reconhecimento a este programa Minha Casa Minha Vida, tão importante para o nosso país, tão importante para as camadas sociais mais necessitadas da ação governamental. Parabéns à Vossa Excelência por este programa e todos nós aqui estamos aptos a, neste momento, destacar a relevância deste programa, a sua continuidade para o bem do Brasil e, sobretudo, das camadas sociais mais necessitadas. Parabéns à Vossa Excelência, parabéns famílias santamarenses que estão recebendo estas moradias. Presidenta Dilma Rousseff, governadores, colegas ministros, cidadãos, lideranças do Brasil inteiro que acompanham este ato. Nós estamos aqui, Presidenta Dilma, com este povo bonito, alegre, numa manhã tarde desta fria e bela Santa Maria no coração do Estado do Rio Grande. Nós estamos inaugurando aqui um residencial bonito, casas lindas, muito bem feitas, são 362 casas, aqui nós temos escola, aqui nós temos posto de saúde, transporte público, há um espaço de convivência digno, bonito, para um povo digno e para um povo bonito. Há muita alegria aqui, há muito reconhecimento por conta desta obra. Esta obra, senhora Presidente da República, ela carrega o nome de Leonel Brizola. Leonel Brizola foi uma grande liderança gaúcha, brasileira, que foi capaz, também no momento difícil de impasse da história do nosso país, lá em 61, sustentar, através de uma grande campanha da legalidade, a democracia no país. Nada mais justo e nada mais animador que neste momento, em que mais uma vez, o nosso país, o povo brasileiro, sai às ruas para defender a democracia, do que homenagearmos desde Santa Maria, Leonel Brizola, este grande gaúcho e grande brasileiro, lutador da democracia, lutador do povo brasileiro. Um abraço à senhora, mais uma obra de um compromisso do seu governo, com o povo brasileiro e com o povo gaúcho. Parabéns, Presidenta Dilma Rousseff. E agora, e agora, gente, eu vou entregar para a nossa amiga Lidiane, a Lidiane vai representar todos que estão aqui, todos os gaúchos, os gaúchas que estão aqui, a Gisele, que eu vou entregar a chave, com seus filhos, com a sua irmã, a Gisele é garçonete, trabalha muito, está muito feliz, vai receber a sua casa e simbolicamente essa chave bonita, segundo ela, abre uma vida de alegria e de felicidade para ela, para os seus filhos. Parabéns, um abraço, Presidenta Dilma e todos vocês. Volta para a Bahia. Agradecemos ao Ministro e ao Prefeito. Vamos para o Ceará, na cidade de Calcaia, no residencial José Lino da Silveira 3, onde se encontra o Ministro das Comunicações, André Figueiredo, o Governador Camilo Santana e o Prefeito Washington Góes, para mais uma entrega do Minha Casa Minha Vida. Vamos conversar com eles. Olá, ministro. Olá, governador. Olá, prefeito. Nós queríamos aqui agradecer a Presidente Dilma e o Presidente Lula que começou esse programa Minha Casa Minha Vida, que tem beneficiado muitas famílias aqui no município de Calcaia. Hoje nós estamos entregando 760 residências e já em Calcaia foi contemplada com quase 7 mil residências. Nós queremos agradecer e agradecer também a Deus por ter iluminado o Presidente Lula e a Presidente Dilma de implantar esse programa Minha Casa Minha Vida, que está realizando o sonho de muitas famílias calcaenses, cearenses e brasileiras. Muito obrigado, Presidenta. Presidenta, quero fazer aqui minhas as palavras do nosso colega Miguel Rosseto nessa homenagem muito clara pelo momento que vivemos ao nosso sempre e eterno líder Leonel Brizola. E ao saudar o meu colega Miguel Rosseto, saudar também a colega Inês Magalhães, o colega Gabas, os colegas deputados federais, valorosos guerreiros que souberam se posicionar contra o golpe, aqueles que se posicionaram, e aqui é o saúdo do deputado Domingos Neto, presente, saudar o governador Camilo Santana que estava conosco na trincheira, o prefeito de Calcaia, o Austin Góes e o vice-prefeito Paulo Guerra e fazer minhas... Presidenta, as palavras da Márcia, que é uma das moradoras aqui das 700 novas unidades domiciliares aqui dos residenciais Alino da Alciveira e Atenas, a Márcia manicure, a Márcia manicure, e ela pediu para mandar um recado para a senhora. Ela disse, André, manda um recado para a presidenta, diga que eu sou, se fosse só pela casa, eu já estaria sendo a pessoa mais feliz da vida, mas eu sou manicure e quando é que eu podia sonhar em ver a minha filha estudando arquitetura e o meu gerro também se formando em arquitetura graças aos programas sociais da presidenta. Esse é o agradecimento de todos nós, cearenses, nordestinos, brasileiros, que não descansamos. Lutamos sempre e somos muito gratos, presidenta Dilma. Boa tarde, minha querida presidenta Dilma. Eu queria que todo mundo aqui ficasse de pé e a gente fizesse uma grande salva de palmas para transmitir muita energia para a nossa querida presidenta Dilma. Essa energia, presidenta, é para que a senhora continue firme na luta, essa grande guerreira, grande mulher brasileira. aqui hoje eu estou aqui com a Dave Lane, com seus quatro filhos, ela que pagava um aluguel de 380 reais por mês e agora vai ter o direito a ter sua casa própria, seu apartamento. Hoje aqui nós entregamos algumas famílias que representaram, presidenta, as 760 famílias que hoje estão sendo beneficiadas com a casa própria e no olhar, no choro, na emoção de cada um, nós queremos aqui transmitir o nosso agradecimento à senhora, ao ex-presidente Lula, pelo maior programa habitacional da história desse país e que a senhora sempre terá no Ceará, no Nordeste do povo cearense, o carinho, a gratidão. Estou aqui com o prefeito Washington, com o ministro André Figueiredo, com o deputado Domingos Neto, que votou contra o impeachment no último domingo lá em Brasília, para dizer que nós estamos a favor da democracia e a nossa luta, presidente, continua em defesa da democracia, em defesa das conquistas do povo brasileiro, do FIES, do Bolsa Família e desse grande programa que é o Minha Casa Minha Vida. Parabéns às famílias aqui beneficiadas, um beijo no coração e vamos à luta, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Nossos agradecimentos pela participação do ministro, do governador e do prefeito. Vamos para o estado de São Paulo, na cidade de São Carlos, onde se encontram a ministra das cidades, Inês Magalhães e o prefeito de São Carlos, Paulo Roberto, no residencial, Eduardo Abdelur, Bom dia, ministra. Bom dia, prefeito. Bom dia, presidente Dilma. Eu, com ansiedade e com prazer, aguardava a presença da senhora nesta manhã em São Carlos, mas a senhora veio muito bem representada por essa competente ministra Inês Magalhães que a todos discorreu os programas sociais do governo federal e junto com aqueles programas do governo do estado e do governo municipal através das casas próprias, através do investimento maciço em saúde e na cidade de São Carlos, através do investimento maciço em educação, presidente, nós conseguimos abrir caminhos de igualdade e de oportunidade e de oportunidade. Todos aqueles... Todos aqueles, ministra, presidenta, que vieram da Bahia, vieram do Rio Grande do Norte, vieram do estado do Paraná, vieram de todas essas regiões mais distantes do Brasil, nesse momento estão reunidos aqui em São Carlos. Em nome da minha esposa Alice que está comigo aqui, em nome de todas as mulheres aqui. Nós queremos mandar um beijo, um abraço de solidariedade e que concorra o melhor para o Brasil e para a senhora. Um grande abraço e Deus proteja o Brasil e todos vocês aqui presentes. Boa tarde, presidenta. Nós estamos aqui em São Carlos no residencial Eduardo Abdel... Abdel... Nel... Desculpa, Abdel-Nur que homenageia um empresário local aqui. É um momento de muita emoção e nós estamos aqui com a Daiane. A Daiane com a Nicole, com a Natália e com a Tayana e com o Isaac aqui, que deve chegar no mês que vem. E eu espero que o Isaac chegue no mês que vem, no momento em que nós vençamos mais uma vez uma tentativa de manchar a democracia do país. muita sorte e muito obrigada. Agradecemos a participação da ministra e do prefeito e assim damos por encerrada esta cerimônia. agradecemos a todos e até breve. Essa foi a cerimônia de entrega de 5.293 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida realizada simultaneamente em cinco cidades. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento em Salvador, na Bahia. Vamos aos números. Na capital baiana foram entregues 2.800 residências. Em São Carlos, São Paulo, 986 casas. As famílias de Pirassununga, também em São Paulo, receberam 385 unidades habitacionais. 760 famílias de Calcaia, no Ceará, foram beneficiadas hoje. Por fim, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, outras 362 famílias receberam as chaves da casa própria. E durante o discurso na cerimônia de entrega das residências, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou os números do programa Minha Casa Minha Vida que vão chegar a 5 milhões de moradias entregues com a terceira fase do programa. 25 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. A presidenta também falou sobre as ações do seu governo, como garantir moradia do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Atendimento Médico pelo Mais Médicos, Energia pelo Luz para Todos, entre outras ações. Dilma afirmou que parte do seu julgamento no processo de impedimento tem a ver com as ações do governo para quem mais precisa. Dilma Rousseff falou sobre a tentativa de golpe ao seu mandato presidencial, que é legítimo, e reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade, o que caracterizaria o impeachment. A presidenta Dilma disse ser vítima de uma grande injustiça e que não há motivos para acusá-la de qualquer crime. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!